Me pergunto outra vez Me ensinou E porque toda dor Que se sente ao perder Quem se quer Vai tornar-se moeda cruel No cassino das religiões A bondade do amor Procurou a pureza da fé Mas só achou verdade na dor De quem só faz o bem Por fazer Eu não quero cansar De enquanto viver procurar Alguém que cante ou fale do amor Sem intenção de lucrar E porque toda dor Que se sente ao perder Quem se quer Vai tornar-se moeda cruel No cassino das religiões A bondade do amor Procurou a pureza da fé Mas só achou verdade na dor De quem só faz o bem Por fazer Eu não quero cansar Eu não quero cansar De enquanto viver procurar Alguém que cante ou fale do amor Sem intenção de lucrar Sem intenção de lucrar Sem intenção de lucrar Sem intenção de lucrar Sem intenção de lucrar